Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Obrigadíssima pela sua companhia conosco, pela sua presença aqui, não só no Cabeça Pra Cima, mas em toda a programação da nossa rede de televisão. Muito bom, muito bom poder contar com a sua companhia, com a sua sugestão sobre temas que a gente pode estar falando aqui, ajudando você no seu dia a dia. É muito gostoso receber as suas opiniões, os seus parabéns, as suas congratulações de verdade pelas nossas redes sociais. A gente está aqui pra isso, a gente está aqui pra abençoar a sua vida. E quando a gente tem certeza de que isso está acontecendo, isso nos anima, isso nos dá força pra continuar. E quem nos dá muita força pra continuar também é o nosso querido Semeador de Boas Novas. Ele tem entendido o tamanho do nosso desafio, como uma rede de televisão com princípios cristãos, de estar no ar 24 horas por dia. Por isso, semeadores oram por nós e também nos ajudam financeiramente com aquilo que eles podem, pra que nós possamos estar aí vencendo as nossas batalhas, vencendo e cumprindo o processo de digitalização. E agora, também em São Paulo, com canal digital, aqui no Rio de Janeiro, também estamos entrando em BH e assim a gente vai cumprindo a nossa missão. Mais uma vez, muito obrigada. Que o Senhor, que conhece o teu coração, possa te recompensar, possa atender os desejos da tua alma e estar contigo, te abençoando a cada dia. Você, querido Semeador de Boas Novas, e também você, que nos acompanha aqui a cada dia e também nos abençoa com a sua simples presença na nossa rede de televisão. Isso aí, no programa de hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante e que poucas pessoas acabam falando sobre ele. Todos nós, humanos, temos absoluta consciência da nossa natureza mortal ou da nossa mortalidade. Sabemos que morrer é tão natural quanto nascer, mas temos dificuldade de lidar com a morte, de falar sobre esse tema. É isso, tem gente que nem gosta de tocar no assunto. Mas hoje, aqui no Cabeça Pra Cima, é exatamente sobre isso que nós vamos conversar, sobre a morte. Começamos com o nosso informativo. A tanatofobia, mais conhecida como medo da morte, afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, pesquisadores, referem ao medo da morte como ansiedade da morte. Nas últimas décadas, foram produzidos muitos artigos científicos e livros sobre o assunto. Ainda assim, a maioria das pessoas prefere não pensar na morte. A tanatofobia é uma fobia complexa, que se não tratada, pode tocar todos os aspectos da vida do indivíduo. No entanto, não se deve perder a esperança, mas optar por tratamentos e terapias que podem ajudá-lo a lidar com essa situação e suas consequências. Familiares e amigos também podem desempenhar um papel muito importante para ajudar o indivíduo a perder o medo da morte. Pois é, né? Medo da morte. Muitas vezes a gente tem tanto medo que efetivamente precisa de ajuda de um especialista. Mas, você, você tem medo da morte? Ou você se prepara para ela? Mesmo quando você tem alguém já doente em casa, você aceita quando a morte chega? E pensar na sua própria morte. Já parou para pensar? Gente, hoje a gente vai falar sobre esse tema. Por mais enjoado que ele possa parecer para alguns, temos que ter consciência e entender o que é a morte. Para falar sobre o tema, aqui no estúdio, Jairo Carioca, ele que é pastor, psicanalista, membro da Sociedade Psicanalítica, Minha Esperança. Minha Esperança? Falei certo? Falou. Obrigada por voltar aqui, já estava com saudade há quanto tempo. Eu também. Agradeço, Celeste, o convite de estar aqui. Cabeça para cima, eu me sinto em casa, né? Estar ao lado de amigos, né? Rever os amigos, rever vocês, estar ao seu lado. Aqui a gente tem um programa que é um diálogo, né? Um bate-papo, uma conversa gostosa. E o mais gostoso, a gente nunca encerra o assunto, né? Ainda bem, né? Que bom, que ótimo. E já vou começar polemizando, tá? Tanatofobia é um mito. Olha, eu acho que... Eu nem vejo polêmica nessa história não, entendeu? É um mito, tá? Medo da morte é um mito, a gente vai falar sobre isso. É isso aí. Também conosco, o Ronald Lopes de Oliveira. Ronald é historiador, especialista em morte. Olha só. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Celeste, mais uma vez, né? É a segunda vez que a gente vem ao programa. E a gente está para contribuir com as questões históricas, sociológicas, sobre a morte, né? Sobre essa questão do medo da morte, de onde vem esse medo, né? Que não deveria ter e eu concordo com o Jara, realmente é um mito. É, assim... Mito, mas com todo mundo que a gente fala, com morte, né? As pessoas já se assustam e tal. Como é que é essa história de ser um historiador da morte? É, o historiador da morte, ele tem uma preocupação com uma questão específica que é produzida pelo homem, né? A morte é produzida pelo homem. E ele vai tentar entender como esse homem se comporta ao longo da história, diante dessa morte, né? Diante desse morrer. Obviamente que a gente não estuda os difuntos, mas, claro, que a gente também estuda se tiver um encaminhamento para isso. Qual é o trato que dá a esse corpo morto? Onde que esse corpo morto é localizado e por que é localizado ali? Mas também ele tenta entender qual é o comportamento do homem diante desse corpo morto. Se ele vai ter medo desse corpo morto, se ele vai dar um outro encaminhamento que não seja o cemitério para esse corpo morto, né? O cemitério em si, ele tem um ponto específico na história que ele é criado, porque antes não era assim. Antes do século XVIII, por exemplo, não existia cemitério, né? O cemitério é datado. O corpo morto, ele pode ser também localizado. Por exemplo, o corpo vai ser enterrado no assoalho das igrejas. Por que o corpo morto vai ser enterrado dentro dos assoalhos da igreja? Então, o historiador tenta entender essa dinâmica, né? Então, o historiador, ele vai tratar mais com a questão da morte, o fato em si, como ele é, como que isso vai acontecendo e como ele é enfrentado ao longo do tempo. Exatamente. E você lida com a morte agora nos vivos? Exatamente. Como é que os vivos lidam com essa morte? A gente trabalha dentro dos processos psíquicos, né? Quando eu disse que taunatofobia é mito, é por conta desse medo de morte ser inexistente no inconsciente, porque é um processo que nenhum ser humano passou e voltou. Então, se você não tem um registro no inconsciente, você não pode ter medo disso. Então, o Freud, ele vai trabalhar no seu livro, Além do Princípio do Prazer, que esse registro por ser inexistente no inconsciente, então o medo seria o mito. O que você tem? Você não tem o medo da morte. Porque você tem o registro de abandono, que você tem o registro de castração, que você tem o registro de sofrimento. Então, o que se evita quando alguém diz, eu tenho medo da morte, né? Quando alguém adentra o consultório dizendo, eu tenho medo da morte, a gente sabe que ela tem medo. Medo da morte, ela tem medo de algo sofrido, de algo vivido, o abandono, ou também tem outro detalhe, Celeste, que é a questão da culpa. Porque por trás do medo da morte, existe, às vezes, e muitas vezes, um sintoma de culpa. Então, o sujeito que diz, tenho medo da morte, quando ele está em análise, você vai ver que por trás daquilo tem um sintoma de culpa. Por isso que Freud fala que é impossível haver medo da morte. Aliás, Freud vai dizer que é impossível até pensarmos na morte, porque o sujeito, ele não tem essa forma de pensar em algo que ele nunca viveu. Normalmente, a gente não tem medo exatamente das coisas que a gente não conhece, que a gente não sabe explicar. Quando a gente não tem domínio daquilo, aí a gente tem medo. Quanto mais conhecimento, quanto mais domínio, aí a gente vai entendendo melhor, e aí podem ter outras questões, menos medo, porque aí a gente já tem domínio. Então, não seria natural ter medo da morte? Tem a questão que você contou, que é a questão do modelo de vida atual, onde a felicidade é um estado constante. E não é assim, em psicanálise, quando Freud fala do além do princípio do prazer, ele está falando exatamente do que tem além, do prazer, que é a morte. Quando a psicanálise começa, ela começa a partir do discurso do amor. Depois, Freud percebe que não existe amor sem morte. Por isso, Eros e Itanatos andam juntos. Ele fala que não existe amor sem morte. E engraçado que você tem isso na literatura, Infanto Juvenil, por exemplo, no Pequeno Príncipe. Em Santo Jesus, o Pequeno Príncipe vai dizer o seguinte, se eu te amo e você marca um encontro comigo às quatro, eu começo a sofrer a partir das três. Então, não existe amor sem sofrimento, não existe amor sem a morte. Então, o medo da morte vem de novo, não é medo da morte, é o medo da perda. Do que isso pode trazer para a gente? Quais as consequências ou como essa morte nos afeta? Morte é, de fato, um tabu? Falar sobre morte é, de fato, um tabu? É, ele do ponto de vista histórico, o que acontece? Ela está na mesma categoria que sexo. Morte e sexo estão em níveis de tabu. Por quê? Porque realmente, na sexualidade, e trazendo um pouquinho, dialogando com o Freud aí na psicanálise, né? É, a princípio, sexualmente, nenhum ser humano é bem resolvido. E, mediante a isso, também na morte vai acontecer o mesmo. A gente sempre quer estar querendo viver para sempre. A gente sempre, de alguma maneira, busca a eternidade. Tá a medicina aí provando isso, né? Que você sempre está querendo prolongar a vida. Ninguém aceita uma morte, digamos, um rapaz de 20 anos, 30 anos, 40 anos, 60 anos. Sempre quando alguém morre, não importa a idade que você fala. A pessoa sempre vai falar, ah, morreu novo. Então, quer dizer, essa linguagem de morrer novo, é porque a gente sempre está buscando a eternidade. Mas o que dá sentido na vida não é a eternidade. É exatamente a finitude. É pela morte que te dá sentido a vida toda, né? Aristóteles, na ética anicômico, vai dizer que eu só posso mensurar a virtude de uma pessoa depois da morte dela. Porque é na morte que eu consigo ter quais eram as virtudes daquela pessoa, se ela conseguiu sustentar ou não até o fim da vida. E é muito louco isso, né? Porque duas coisas que você colocou aí. Uma é essa coisa de que a questão da morte, para a gente, o que dá sentido, né? É a finitude. Significa um pouco de que o que nos impulsiona para a vida é a morte? É, você tem essa escrita, né? Quando o Freud vai falar das pulsões. Dentro do sujeito, existem pulsões de vida e pulsões de morte. Essas pulsões estão em conflito o tempo todo, né? Então, o que faz, por exemplo, o sujeito não suicidar, né? Não querer o suicídio, é a pulsão de vida dentro de si. Então, Freud vai dizer, por exemplo, que o suicídio é uma coisa não aceita pelo inconsciente. Então, por quê? Porque ele tem uma pulsão de vida dentro dele. Por outro lado, né? E é interessante que ele vai dizer isso na última entrevista dele, que de alguma forma, toda morte é um suicídio disfarçado. Porque existe também a pulsão de morte que faz o sujeito desejar a voltar ao estado inicial, que era o estado do quê? Da inércia. Então, são pulsões guerreando dentro de si. E aí, Freud fala uma coisa interessante, né? Que Bernard Shaw vai citar, né? Que vai chegar o momento em que a ciência prolongará a nossa vida como a era dos patriarcas. Então, assim, você tem essa literatura na Bíblia, né? Adão, Metusalem, vivendo mais de 900 anos. Então, assim, é o desejo do homem em prolongar a vida. Por outro lado, né? Por outro lado, você tem, nas viagens de Gulliver, também é interessante, você tem uma classe de seres imortais, mas que são decretados pela sociedade que a partir dos 80 anos eles estão mortos. Eles estão vivos, mas socialmente eles estão mortos. Por quê? A partir dos 80, todos os seus amigos eram apenas memória, apenas lembrança, já não existiam mais. Então, eles agora não eram mais imortais no sentido da alegria. Eles viviam a imortalidade do sofrimento, da angústia, da dor. Então, Freud vai dizer que vai chegar o momento em que a morte, ela é desejada. Pela dor, pela velhice, por uma série de coisas. Então, ele diz que o desejo da morte é esse suicídio disfarçado. E é outra coisa aí, né? O desejo da morte, o suicídio disfarçado, disfarçado, essa questão que quanto mais tempo a gente vive, as lembranças, né? Elas vão, parece que... Mais afligem. Sustentando a tua vida, elas podem afligir. E é incrível como que, muitas vezes, só a morte é que faz mesmo a gente ter a real percepção... Do significado, né? Do significado, ou das pessoas, né? Que estavam ao nosso lado. Aí a gente vai dizer, puxa, como ele era bom, como faz falta, como isso. Por que aquela história, né? Por que que eu não conversei mais? Por que que eu não amei mais? Por que eu não beijei mais? Por que eu não abracei mais? Por que eu não saí mais? Aí já era. Porque a pessoa já morreu e agora a gente não tem mais. É como o Rond falou, né? A morte potencializa esse sentimento, né? Então, tanto o sentimento bom quanto o sentimento ruim, né? Você tem essa potencialização disso a partir da morte de um outro, né? Muito bem. Olha só, já tenho aqui para o intervalo. Vou dar a minha primeira paradinha e a gente volta. Continuando falar sobre esse medo da morte, né? Por que que, por exemplo, a gente evita falar sobre morte com a criança? As crianças também têm medo da morte, apesar de vocês dizerem que é um mito a história do medo da morte. Mas, na real, né? Falando aqui entre os viz mortais, sem a gente levar para a coisa mais científica da história, né? Criança também tem medo da morte. O medo da morte é uma coisa de adulto. Logo depois do intervalo. Vamos lá. Hoje, falando sobre morte, né? Se eu perguntasse para você, qual é a imagem da morte que você faz? Como é a morte? Para a grande maioria das pessoas, iria aparecer aquela coisa do esqueleto, né? Com uma capa preta, aquela foice na mão. A gente aprendeu quase que tem isso como imagem da morte, né? Alguma coisa que vem aí, talvez, ao longo da história. Mas, antes da gente entrar na história, essa questão, por que que a gente evita falar de morte com criança? Criança também tem medo? É, então, no caso, nessa ocupação da história, tentando perceber essa relação da morte com as crianças, a gente tem um livro muito legal do Luiz Felipe, ele é do Rio Grande do Sul e ele vai dizer, ele vai estudar a questão dos enterramentos infantis nos 800, né? Aqui no Brasil. E a gente nota que há uma percepção de que as crianças eram enterradas como anjinho. Só que isso é do ponto de vista da igreja. A igreja é que, ao discursar sobre a morte, ao falar sobre a morte, ela toma para si como a única detentora de um saber que normatizava quem deveria morrer daquele jeito. E, no caso das crianças, ela achava que as crianças deveriam morrer como se fossem anjos, né? Anjos sem pecado, anjos sem culpa, né? Só que quando a gente... isso do ponto de vista histórico, lá nos 800. Só que quando chega em Freud, Freud vai tentar dar um pouco mais de realidade em cima desse discurso da igreja, né? E, realmente, ele vai constatar, na realidade, que a criança não é assim. A criança não é bem assim. A criança tem culpa, assim, ela tem... não tem percepção de ser tão inocente, assim, né? Ela tem desejos, né? Então, quer dizer, quem... então a gente pode contrapor dizendo o seguinte, quem detém o discurso sobre a morte é a religião, é a igreja. Se você sair desse discurso, você vai ver que a vida não é tão normatizada desse jeito, né? A ciência, não? A ciência também. Aí, o que que acontece? Isso... isso eu tô no século XVI, XVII. Quando chega no século XVIII, XIX, a ciência vai disputar campo com esse tipo de discurso, com esse tipo de representação da igreja. Dizendo agora que os corpos agora têm que ser higienizados. Então, você ficar perto de um corpo morto mais de 24 horas, isso significa que você, de alguma maneira, está recebendo micróbios. E aí, eles vão chamar esses micróbios de miasmas, né? Só que também a vida não se normatiza desse jeito, né? A gente sabe que a gente estabelece uma relação, historicamente, ao que acontece, muito próxima com os mortos. Então, você tem velório, né? Dos entes queridos de 40 dias. Você tem até um livro muito interessante, que é o do João José Reis, A Morte e Uma Festa. Em que, se você fazia festa durante uma semana, junto daquele corpo morto, né? Os cemitérios, eles ficavam no centro da cidade. Então, as pessoas comercializavam no cemitério, as pessoas namoravam no cemitério, as pessoas casavam no cemitério. Porque o cemitério era um ponto de sociabilidade dentro daquela cidade. Só que, ao longo da história, por normatizar esses discursos, veio a igreja, depois veio a ciência, houve um afastamento da morte, da convivência com a morte dos seres humanos. É por isso que a gente tem a noção de que, quando se morre uma pessoa, há um sofrimento tão grande, isso do ponto de vista histórico, que não deveria ter. Por quê? Porque, antes desses discursos todos, a gente estabelecia uma relação com a morte muito estreita. Então, era estretamente... Se fazia rituais, se fazia comemorações, seja ela qual for, mas não deveria ser tão sofrível assim, né? Quando a gente pensa dentro do aspecto religioso, né? E já que ele falou da história, eu queria também que a gente falasse um pouquinho do que a Bíblia fala sobre a morte, né? Porque, quando a gente pensa, a morte, ela é, de alguma forma, um objeto de desejo, né? Porque, quando o momento da morte é o momento que a gente vai encontrar com o Pai, né? Vai viver plenamente a vida eterna, mas... A gente sabe tudo isso, mas a gente diz assim, não, mas espera, dá um tempo. Agora não, só mais tarde, né? A gente não quer muito, chega lá, né? A senhora é muito bom, mas ninguém quer ir para lá agora. É, muito bom, mas calma. Tem tempo, né? Para a gente chegar lá. O que a Bíblia fala sobre a morte? Eu estou aqui ouvindo o Ronald e fiquei aqui boquiabelo, onde eu pego o certificado depois, né? A gente está se tornando especialista na morte também. Tem muitas coisas, muitas implicações, né? Da questão do ponto de vista psíquico mesmo, né? Quando a gente fala Bíblia, a gente precisa entender de que parte da Bíblia nós estamos falando, porque essa concepção de morte, ela se modifica ao longo da Bíblia. Então, você tem uma concepção de morte vétero-testamentário, que não é o mesmo concepção de morte neotestamentário. Então, quando você pega a literatura mais antiga, por exemplo, a morte era uma questão aceita, como o Ronald está falando. Você tem Jó falando assim, bom, viver e morrer para mim. Então, ele aceita a morte como um presente da vida, é um fato. Quando você pega Salmos, e aí você já tem essa coisa poética, né? O salmista desejando essa questão da morte, mas com uma questão poética, porque no fundo, no fundo, ele diz assim, mas não deixa eu morrer agora, porque no pó não vou poder louvar o teu nome. Então, no conceito judaico, que ainda não existe a concepção de paraíso, ainda não existe a concepção de seio de Abraão, né? Ou seja, não existe a concepção de uma pós-vida, né? Você não tem uma ideia, a gente já debateu, inclusive, isso aqui no programa, sobre a imortalidade da alma, né? Então, você não tem esse conceito ainda no Antigo Testamento. Então, tudo que o judeu tem é o aqui e agora. Tudo que o judeu tem é esse momento, é a vida. Então, o Eclesiastes, que está dentro desse olhar, ele fala no capítulo 3, se eu não me engano, né? Tudo tem o seu tempo. E existe o tempo de viver e existe o tempo de morrer. E no tempo de viver eu vou amar, no tempo de viver eu vou sofrer, eu vou chorar, porque tudo isso faz parte da vida. Então, quando o Ronald fala que você tem agora uma vida cientificada, né? Uma vida que passa pela ciência. Ora, qual é o propósito da ciência? Fazer com que o homem não sofra. Então, se eu tenho uma dor de cabeça, eu vou tomar uma dor flegra, vou tomar um paracetamol. Então, o objetivo hoje da ciência é evitar a dor. É o evitamento da dor. E esse evitamento da dor de todos os aspectos. Tanto o aspecto físico, que a medicina está aí para isso, quanto o aspecto psicológico, porque afinal de contas a psicologia também está aí para isso. Então, nós psicologizamos, Celeste, alguns comportamentos. Então, o comportamento do sofrer, ele foi também psicologizado. Então, a gente potencializa esse sofrimento, a gente potencializa tudo isso. Aí entra o conceito neotestamentário. Porque o conceito neotestamentário já vai entrar no conceito da psicologização. Quando Jesus vem no sermão da montanha, né? E depois ele vem naquele sermão muito bonito, que ele fala, por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão olhando para o futuro de forma desesperada? E aí Jesus faz um paralelismo que eu acho fantástico. Olha os lírios do campo. E aí se você for observar o conselho de Jesus, olhar a líria do campo, o que Jesus está falando? Contemple a finitude. Porque o lírio é isso, de manhã, lindo, maravilhoso, a tarde murcha, a noite cai. Então, o que Jesus está falando? Para de ficar pensando amanhã, vivo agora. Viva esse exato momento, mas com o olhar na morte, com o olhar na finitude. E Freud vai falar isso, né? Todo aquele que quiser viver bem, precisa contemplar a sua morte. Então, o conceito neotestamentário é o conceito da esperança. É o conceito de Jesus falando em João 14. Não vos deixarei órfãos. Então, é viver plenamente essa vida, mas tendo esperança. Verdade. É tão importante se a gente, por isso a gente está aqui hoje falando de morte, né? Tão importante se a gente, quando a gente consegue entender as questões históricas, a proposta bíblica mesmo da morte, porque isso vai fazer toda a diferença na nossa qualidade de vida. Eu só queria citar aqui, quando eu falei da esperança, que existe, inclusive, vou aproveitar o gancho do Hans e citar o livro, né? Yugi Mortman tem um livro chamado Teologia da Esperança, onde ele vai trabalhar exatamente essa questão. Pois é. Porque se eu sei, e a gente sabe, né? Da nossa finitude, a gente sabe que essa vida tem um fim. Quer dizer, o aqui e agora, ele se torna importante para que a gente viva bem, viva bem em relação a gente, viva bem em relação ao outro. E quando a gente vai olhar a Bíblia, a gente vê que é um espetáculo tudo o que ela coloca para que exatamente essa vida que a gente tem, hoje, aqui e agora, ela seja plena e abundante. A Bíblia, ela nos dá a esperança do futuro, mas ela nos incentiva, sim, a viver o aqui e agora com total plenitude, né? Com total plenitude, com total humanidade e sabendo que não estamos sós, mas fazemos parte, né? De um conjunto de pessoas. Temos que interagir com o meio ambiente. Isso faz parte da vida e dessa vida plena. Por que que na vida a gente tem que, são os conselhos aí tradicionais, né? Como é que é a história? Plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. O que que isso representa em termos de vida e em relação à própria morte? Desejo de eternidade. É a única ideia que vem na minha cabeça exatamente isso, Jare, é o desejo de ser eterno, né? Só que eu volto a insistir nesse aspecto que apagar a morte da nossa convivência diária. Esse desejo de eternidade, né? Esse desejo de ser lembrado por gerações posteriores, ele, se por um lado você tem essa representação, esse aspecto, por outro, esse aspecto acaba soterrando um fenômeno humano que é o morrer, né? E isso tem consequências. No caso, quando você, por exemplo, pega os livros didáticos, né? E não tem em nenhum capítulo ali, nenhum caixão, nenhum cemitério, nenhuma história que conte isso pra aquela criança, ela vai crescer com o desejo de eternidade. Então, o que que acontece? Quando a gente fala dessa questão de você, da criança te falar assim, mas o que que é morte, papai, mamãe ou tio, o que que é morte? O que que acontece depois que a gente morre? É importante dizer pra essa criança que acontece, é, a gente vai pegar o seu corpo, isso parece até escandaloso, mas é a mais pura verdade, a gente vai pegar o seu corpo, o seu corpo não tem mais vida, vai colocar dentro de um caixão, o caixão é esse, o caixão vai pra um cemitério que é esse aqui, isso aqui tem uma história. Olha, se depois disso quiser agregar uma fala de pós-morte, né, que se vai pro céu, se não vai pro céu, enfim, tudo bem, mas é preciso passar por esse encontro com a morte. Por quê? Porque se não tiver essa fronteira, se não tiver esse limite, se não tiver essa representação de finitude, a criança, ela acaba tendo o desejo de eternidade, que é exatamente o que a gente vive nos Facebooks, nas redes sociais, né, quando o sujeito, ele pega um carro e dirige em alta velocidade, com certeza ele não tá pensando na morte, né, quer dizer, a educação do ser humano via morte e ensinar a morrer, ela é necessária pra construção de uma ética. Então você tem, no caso, de um freio social, né? Exato, é um freio social, é um controle social, é um senso de ética, ou seja, ética, quando eu digo ética, quando o historiador diz ética, ele tá, o pensamento que vem à cabeça do historiador é a convivência social. É preciso ter alguns freios de convivência social. E a morte é um deles. A gente pode dizer, então, que nós estamos vivendo uma geração narcisista, né, exatamente porque ela se contempla a si mesmo como seu herói, né? Exatamente. Então a gente tá vivendo a Elida. De Homero, exato. A gente tá vivendo a Elida, né, quando Aquiles fala, seu nome não será lembrado, meu sim, e a busca da jornada do herói, porque a Elida nada mais é do que a ascensão de Aquiles, né? E o Freud até fala uma coisa interessante, que, né, ele fala assim, quando eu olho pra Aquiles e eu gosto da Elida por causa do calcanhar dele. Essa questão, né, da finitude, e o Ronald tava colocando da, 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 a questão de levar a criança ao entendimento, né, ao confronto da realidade de que o nosso corpo, uma das dimensões do ser humano, né, o corpo, a matéria, ela é absolutamente finita e a Bíblia diz isso com toda clareza, né? Do pó viemos e ao pó voltaremos, né? É uma matéria que ela vai e ela tem uma finitude, né? Se a gente consegue lidar com isso, isso nos ajuda a enfrentar realmente o momento da morte, né? Porque, às vezes, a gente fica numa vaidade tamanha, numa questão tamanha com o corpo, com o físico, com isso, com bens materiais e esquece que isso, a vida, ela é muito mais que isso, né? Ela é passageira, ela é finita e se nós efetivamente não cuidarmos, talvez muito mais, é, 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 dando valor à nossa alma, ao nosso espírito, né, é, a gente pode ser muito infeliz, efetivamente muito infeliz, né? E são as dimensões que a gente precisa cuidar, corpo, alma e espírito, elas fazem o conjunto do ser humano, né, dessa finitude também do próprio ser humano. A gente já precisa ir de novo para o intervalo, eu vou para o intervalo e a gente volta já, já, e eu queria também, é, falar um pouquinho sobre essa questão, né, desse momento da morte, do momento das celebrações, porque, por exemplo, a gente já vê nas grandes cidades uma mudança, você falou, os cemitérios, anteriormente, eles eram no meio da cidade, né, coisas mais suntuosas, etc. É, há muitas culturas, e isso já chega até nós, de alguma forma, que festejam o dia da morte, não com choro, não com pranto, mas com uma festa de verdade, com alegria, né, nesse momento. É, 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 como a gente pode fazer, o que que a gente pode fazer para poder mudar o nosso olhar, né, de medo da morte para poder encarar a morte como essa coisa natural que racionalmente a gente sabe que ninguém escapa dela. todos nós que estamos vivos, tem jeito, vamos, o nosso caminho é para ela, né, como lidar melhor, como encarar melhor esse momento da morte. Você já planejou a sua morte? E você, já planejou a sua morte? E você que está em casa, já planejou a sua morte? Vamos para o intervalo, a gente volta já, já. Falando sobre morte hoje aqui, você, daquelas pessoas que não gosta nem de ouvir falar sobre morte, você tem lidado bem com esse tema, você tem se preparado, o que que é mais difícil, a gente lidar com a própria morte ou lidar com a morte do outro? Muitas vezes, né, a gente tem um ente querido, é, é, esse ente querido, ele está já vivendo em sofrimento, mas a gente fica sempre num desespero de querer que ele não se vá, né, que ele não morra, que ele não se vá e muitas vezes a gente perde a noção de que a gente nem está pensando na outra pessoa, a gente está pensando na gente mesmo, né, nesse, nessa, momento do sofrimento. O que é mais fácil, lidar com a morte do outro ou com a morte da gente mesmo? Existe, existe um discurso, né, dentro da psicanálise que a morte do outro, do estranho, sempre é justificada. Agora, a morte de alguém querido nunca é aceita, né, então, assim, independente do, da vivência que esse outro, da vivência social que esse outro tenha vivido, se ele for uma boa pessoa ou se ele não foi, né, a pessoa mais próxima a ele não vai aceitar essa questão, né, dessa morte. E o estranho não, é uma morte justificada, porque você não tem aí, aí a gente vai passar pela teoria do afeto, né, você não tem o afeto, né, relacionado a essa pessoa. Agora, é, de novo, né, pensar na nossa morte é muito complexo porque a gente não tem isso no nosso inconsciente. Então, o que a gente consegue elaborar mais próximo disso são as perdas. E aí você tem um outro discurso que a psicanálise tem agora, um embate com a medicina, porque você tem um discurso agora, Celeste, da medicina em prolongar a vida da pessoa, quando, na verdade, né, quando de forma natural ela já teria morrido. Então, você tem a medicina prolongando. Existe, por exemplo, minha cunhada é enfermeira, ela estava me mostrando uma vacina que prolonga, uma injeção que prolonga a vida por mais uma hora dentro de um movimento cirúrgico, que custa 28 mil. Então, o sujeito que ele tem dinheiro vai pagar 28 mil por uma vacina para viver mais uma hora, né, e aí, dentro daquela uma hora, tentar fazer algum procedimento que lhe prolongue mais a vida. Então, a medicina acaba sendo injusta, né, porque quem não tem esses 28 mil não vai ter só uma hora a mais de vida. Então, você tem um discurso, né, de que até que ponto os aparelhos ligados devem realmente ficar ligados, até que ponto essa vida tem que ser prolongada ou essa morte tem que ser aceita. E aí entra no que você falou. Muitas vezes essa pessoa está sofrendo. E o discurso narcísico é da família que não quer perder essa pessoa, porque não está preparado para essa perda. Não está preparado. E a gente vai prolongando o sofrimento. Aí é quando o Freud fala, né, você tem um sujeito que já deseja a morte, mas existe um outro desejo por cima do desejo dele que não permite isso. Você já planejou essa morte? Já. Eu penso, eu penso na minha própria morte, claro. Penso, imagino como deveria ser, como deve ser. Obviamente que eu não deixo um testamento, isso por escrito, né, porque a gente já passou até desse tempo. Mas é importante a gente ter esse encontro, né, já que a gente vive dentro de uma sociedade narcísica, como o Jário falou, já que a gente vive dentro de uma sociedade que historicamente retirou essa convivência, né, com os aspectos da morte. O engraçado é que, observando essa pergunta e a fala do Jairo, me vem um livro também de uma pesquisa fantástica do Júlio César Medeiros, que é o Cemitério dos Pretos Novos. O que acontece com o Cemitério dos Pretos Novos? Pretos Novos eram escravos que chegavam da Bahia, isso lá em 1785 até o 1830, que é quando dura mais ou menos o cemitério. E esses escravos, eram chamados de Pretos Novos, eles desembarcavam ali na Bahia de Guanabara, e muitos chegavam doentes. E os que chegavam doentes e morriam, logo não eram enterrados. E quando eles eram enterrados, não tinha muito ritual para eles, até mesmo porque eles eram, enfim, escravos, né, e o Império tratava os escravos não muito dignamente, né. E eles eram enterrados a um pau do chão, né, e isso chega a ser registrado 6 mil cadáveres. Eu fico pensando não no morto, mas eu fico pensando nos vivos da mesma etnia, Bantô, né, da África, mais especificamente ali do Zaire, como que eles reagiam a isso, né. Porque para eles, na cultura deles, deveria ter um sepultamento digno, que para eles o sepultamento era um encontro com seus ancestrais. E quando não se sepultava ritualmente e adequadamente esses corpos, para eles isso era um terror psíquico, né, gerava um terror de que um dia essas mesmas pessoas que estavam mortas poderiam voltar e atormentar eles. A gente tem mais ou menos parecido, a gente tem a ideia da alma penada, né. Então, a alma penada é mais ou menos parecida com aquilo que eles acreditavam. Isso gera um sofrimento muito grande, né. E esse sofrimento é gerado exatamente pelo contexto histórico que o Império não tratava os corpos, né. O Império e aí, no caso, a Irmandade que tomava conta daquele cemitério, especificamente a Irmandade de Santa Rita, não tratava esses corpos com o que deveria... Mesmo ritualizando nos moldes do catolicismo, né. Então, quer dizer, você ter um distanciamento da morte e não tratar esse morto como deveria ser. De repente, desrespeitando a cultura, né, desrespeitando a cultura e trazendo aí impactos de interpretação, efetivamente, para cada um, né. E a gente vai ter, do ponto de vista cultural, muitas diferenças, né, nessa forma mesmo de você cuidar daquele que morre, cuidar já daquele cadáver, cuidar dos necessários. E que tem uma série de interpretação, né. A gente até comentou aqui no intervalo sobre a questão da cremação, né. A gente estava comentando aqui, né, eu mesmo me vejo sendo cremado. Mas isso, durante muito tempo, foi rejeitado, né. Porque os bárbaros se cremavam, né. Os bárbaros eram queimados e isso era no ritual de festa. E aí, o Ronald fala que quando a igreja vem, a igreja vem com uma interpretação escatológica, né, da ressurreição e que cremar a pessoa era impossibilitar aquele corpo de ressurgir. Então, a igreja proibia, né, a cremação e passou a enterrar por conta disso. Ainda hoje, esse é um assunto muito polêmico, né. É, muitas pessoas rejeitam a cremação ainda numa interpretação de que se você... De juízo final. É, de juízo final. Se você é um crente, se você é um cristão, você não pode ser cremado, não deve ser cremado. Mas eu nem vou entrar nesse assunto. Esse é um outro programa. É outro programa. Porque realmente é um assunto que até merece mesmo a gente conversar sobre ele. Porque é um entendimento... É um entendimento incrível. Eu... Eu queria voltar àquele assunto das crianças. Sim, por favor. A gente pode trabalhar. Claro. Porque a gente teve um episódio muito recente, né, que foi a questão da morte ali dos jogadores diante de Chapecó, né, chapecoense. E você teve ali um caso que foi assim, a meu ver, foi inédito, dos psicólogos que cuidavam daqueles jogadores proibirem os filhos dos jogadores de participarem do ritual fúnebre, né? Isso foi vinculado nos jornais e os psicólogos justificaram, né, pra não causar mais sofrimento aos filhos. E aí, né, o pessoal da psicanálise foi contra esse procedimento, exatamente com aquilo que o Ronald falou, né, da necessidade de participação da família naquele processo de finitude. É preciso ver, né, o cadáver, é preciso ver o corpo, é preciso ver o tratamento, é preciso ver que ele teve um fim. E aí, isso me remete a Hebreus. A gente estava falando da questão da Bíblia, Freud diz que todos nós devemos uma morte à natureza. E Hebreus fala isso, a todo homem está destinado a morrer. Então, a importância da participação de todo o processo fúnebre do enterro, que até hoje a gente tem essa ideia de que criança não deve ir ao cemitério, criança não deve ir ao enterro. Crianças, idosos não devem ir, não podem ter esse contato final, é melhor ficar com a lembrança da vida, não pode ver o cadáver, vai ficar impressionado com aquela imagem. Exatamente. E aí você teve no jornal Globo desse domingo, na capa do jornal, falando de duas mães que tiveram perdas de filhos, e você tem uma mãe que eu achei muito forte, que a mãe diz assim, ainda hoje eu espero meu filho entrar pela porta da minha casa, porque ela não viu o enterro. Essa é a ideia de alma penada. Entendeu? Ela não viu o enterro. Como eu estava falando anteriormente, essa é a ideia de alma penada. Quer dizer, não que o filho seja alma penada, mas ela fica com essa sensação de que o filho vai retornar a qualquer momento. Assim como os bantus, lá no cemitério dos Pretos Novos, ficavam com a sensação de que aquele corpo morto, que não foi ritualizado de forma digna, um dia vai voltar para poder voltar de alguma maneira. Então, vai bem de encontro a isso. Eu acho que é importante, então, Celeste, Você falou como trabalhar a criança. Eu não vejo coisa assim, melhor para trabalhar a criança do que o animal de estimação. Onde, na criação do animal, que também é assim, a gente tem um animal de estimação, a gente não cuida, né? A gente tem quem cuide. E isso é ruim. A gente precisa, a função do animal de estimação na criança, é primeiro criar nela responsabilização para uma outra vida. Aquela vida depende dos cuidados dela. E segundo, ela entender que por mais carinho, por mais amor, que ela dê aquele animal, ele tem um tempo de vida. E ela precisa aceitar isso. A gente já vai aí para o nosso intervalo. Eu vou direto para o intervalo, porque eu queria, nesse último bloco que a gente vai rodar, que vocês pudessem falar um pouquinho sobre como lidar com essa questão do enfrentamento, do momento da morte. Para tantas pessoas que estão nos assistindo, né? E aí a gente não está falando só de criança, não. Estou falando de criança, de adulto, né? O enfrentamento desse momento da morte. O que a gente precisa? Qual o ponto que a gente precisa trabalhar na nossa mente? Que nos dê, se é possível, né? Assim, de uma maneira, porque isso é tão histórico, né? Uma coisa tão antiga. Mas, trabalhar na nossa mente para que a gente possa não ter medo da morte. A gente sabe, e aqui, a gente sabe que a confiança em Deus, a confiança no que Ele, na vontade dEle, nos desígnios dEle, nos dão muita paz. E muita condição de enfrentar, tanto para a gente, quanto para os nossos queridos. É esse momento da morte, mas, vocês são especialistas. Eu gostaria de ouvir de vocês orientações diretas. Vamos para o intervalo. É isso aí. Eu gosto de pensar, de preparar aquele momento final. Eu já tenho, assim, como é a festa que vai ser no dia que eu morrer, os hinos que eu quero que sejam cantados. Quem deve cantar esses hinos? Tenho pessoas escolhidas. espero que elas não morram antes de mim, que é para poder estar lá e cantar e tocar naquele momento tão especial. Porque esse é um momento muito especial, né? Peço muito a Deus que eu possa morrer, assim, de preferência, se eu dormisse e, pá, vai embora. Entendeu? Seria o ideal da vida, né? Se Ele quiser me conceder essa graça, muito bom. Se não... Entre o ideal e o real, que eu... Vamos nessa. Se tiver que ser com sofrimento, que Ele me dê muita condição de enfrentar esse sofrimento e ajudar a minimizar de quem estiver ao meu redor, né? É a minha posição, assim, para a morte. Eu não tenho medo da morte, não. Não tenho medo da morte, não. E pode ser, já. Não precisa ser mais na frente, não. Mas amo a vida. Isso é só uma questão de enfrentamento dela. Talvez, porque Deus já tenha me dado muitas experiências, né? De lidar com a morte. Você falou uma palavra que é a chave. Você só consegue amar a vida quando você tem essa concepção da morte dentro de você. Agora, se você tem uma ideia de eternidade, você não ama a vida. Você não ama a vida. Você é narcísico. Você não ama a vida, né? Eu acho que cabe aqui uma fala de Cristo, né? Quando Jesus traz uma parábola, que eu acho fantástico, quando ele fala sobre a luz, ele fala, não se coloca uma luz debaixo de uma mesa, né? Se coloca a luz num local que ela possa iluminar. Eu vejo a vida, quando eu leio a Bíblia, Celeste, eu sempre leio com os óculos da esperança, né? A gente até falou aqui várias vezes que eu não vejo o Apocalipse como juízo final. Aliás, eu nunca consegui ler o Apocalipse como juízo final. Eu leio o Apocalipse como esperança. E a vida é isso, vida é esperança, né? E quando Jesus fala sobre colocar a luz, ele está falando de Candier, ele está falando de óleo, está falando da época dele, né? O que era a luz na época de Jesus, né? Você tem ali um óleo e você tem ali um fiozinho que é a vida e aquilo ali vai iluminar enquanto o óleo existir. Então, a vida é isso. Eu vejo a vida como a metáfora da vela, né? Você tem uma vela. A vela, entre outras velas, é só uma vela comum. Mas acendeu ela, ela é uma luz. Então, eu penso a vida assim, ilumine. Então, a vida, você vai queimar. Mas quem disse que você não pode iluminar enquanto queima? É isso aí. Então, é isso que eu vejo a vida. Bacana, bacana. A vida é antagônica à morte? Não, a vida, ela é, do ponto de vista, assim, histórico, ela pode ser antagônica à morte. Só que se você fagocitar, incorporar a morte na vida, não é você, aí ela deixa de ser antagônica, aí ela vai fazer mais sentido. Como dizia Montaigne, o encontro da vida com a morte te dá um senso de ética, né? Você não vai sair aí batendo nas pessoas ou, como eu tinha falado, dirigindo o carro em alta velocidade ou fazer, você vai ter, você vai valorar mais a vida. Pegando um gancho aqui do, do Jairo, o que que acontece? Quando você pega a ideia de eternidade e coloca a vida na ideia de eternidade, você esvazia ela de significado. Ou seja, há uma espécie de niilismo quando você coloca a eternidade ao invés da morte. Você coloca a ideia de pós-morte, a ideia que você vai viver para sempre, ou a ideia de que eu vou buscar uma salvação nessa vida para eu poder viver eternamente. Não, não necessariamente, você não pode fazer isso porque senão você vai estar esvaziando a vida de significado. E a convivência com as pessoas, você deixa de valorar. Ah, não, eu vou viver eternamente, então eu não preciso cuidar das pessoas dessa maneira, ou então não precisa cuidar do meu cachorrinho, porque o cachorrinho vai morrer, eu vou enterrar ele e ele vai viver depois. Essa ideia de eternidade é bem danosa no ponto de vista que você esvazia a vida de significado. E se você encarar a morte tendo uma visão de que a morte faz parte da vida, de que a finitude ela também é um valor que deve ser valorado em vida, aí ela deixa de ser antagônica. É interessante, né, porque a gente vai pensar aqui na questão da eternidade, que ela é danosa, mas pensar na vida eterna de forma alguma é danosa, é danoso, né, porque quando a gente pensa que a vida eterna, ela é decorrente, a qualidade da vida eterna, né, ela é decorrente da vida que nós vivemos aqui e que a Bíblia, o Evangelho de Cristo, as boas novas de Cristo, elas vão tratar exatamente disso, desse estar aqui, né, da vida que a gente tem, do relacionamento que a gente tem. E quando a gente diz assim, dirigir o carro em alta velocidade ou ficar batendo nos outros, quando a gente é intolerante, quando a gente é desrespeitoso, quando a gente não tem, né, é a humanidade, o olhar de caridade, de piedade com as pessoas, a gente está batendo, a gente está dirigindo com velocidade, E o Ian Moshman vai falar exatamente isso no livro dele, né, que o conceito de esperança não é o conceito de um reino que virá, mas é de um reino que já está aqui, é o que você está dizendo, né, o sujeito ele tem um comportamento de um reino que virá, ele tem um comportamento, agora, quando o sujeito ele percebe que o reino que virá já veio, já existe, que é o conceito bíblico, ele virá, mas já está aqui, então o sujeito tem um comportamento ético, ele tem um comportamento cristão, tem um comportamento cristão. Só para colocar, existe uma tensão na Bíblia, né, entre o Deus do já e do ainda não. O Deus do já, em termos assim, de passagem bíblica, ele tem muito mais ocorrência do que o ainda não, ainda que essas duas coisas sejam tensionadas. Então, esse Deus do já, né, que é o que o Jair está falando, é que vai esvalar lá na teologia da esperança do Moutman, que é o Deus do aqui e agora, é importante você cuidar das pessoas aqui e agora, não deixar para depois, né, é importante você, né, ter esse senso, então é daí que vai criar o senso de ética. E é isso que a Bíblia nos ensina, cuidar, viver a vida plena e abundante, aqui e agora, é isso que vai nos garantir, né, a vida eterna, as estrelinhas lá no céu, falando aqui no sentido figurado, o céu, o céu que a gente busca, né, o viver com Cristo, ele é muito determinado, por como a gente vai viver aqui e encarar a morte. O céu já é aqui. Encarar a morte, é, 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 sabendo que ela é uma determinação de Deus, faz toda a diferença. Gente, muitíssimo obrigado, nosso tempo acabou, gratíssima pela possibilidade dessa reflexão, aí, é a nossa contribuição para você, para a gente pensar mais e se preparar para a morte, porque isso é muito bom e isso é positivo. Terminamos o programa com a Cleide Jane cantando boa música para a gente. Paz. e a nossa contribuição Eu sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse o meu irmão Quando Jesus